Isso aí é os meios tecnológicos, o blockchain faz parte do cenário eletrônico, da tecnologia que vem se desenvolvendo. A medida que tem atualização, a galera vai se atualizando, então as plataformas precisam se atualizar de acordo com o interesse do público. É isso, está removendo uns pares, não muito diferente da Binance, o que é que é uma grande das plataformas de negociação, antes era aquela tabelinha de Kucoin, primeiro Binance, FTX, Coinbase, Kraken, Kucoin, agora até Kucoin está resgatando isso aí, Binance, Coinbase, e Kraken, Kucoin e a Okiex, ali em quinto colocado. Esse ano andou muito bem, muito bem organizado aí, ganhando a notoriedade de muitos. Vamos lá, vamos observar quais pares de negociação está sendo retirado dessa plataforma, que é uma plataforma que brasileiro gosta muito também, plataforma lá da Coreia do Sul. está aqui 20 pares de negociação, de listagem em massa, então tem o selo Ex, eu acho que é o Ex, que é o AXS, Epcoin com Bitcoin, então selo tudo com SDC, pareando com SDC, Epcoin pareando com Bitcoin. também, tá? E é isso, além disso, HNT com SDT, e é isso, tudo sofreu uma queda, né? Aqui já fala que sofreu uma queda, porque está sendo removido até o dia 10, né? Então, toma aí os pares, vamos observar, já falamos selo do AXS, ENS com SDC, está enfraquecendo o SDC, o Teta Arena, o NFT também com SDC, a galera enfraqueceu o SDC e nos pares, que o SDC também não deve estar movimentando muito em relação não, GMX listado na maioria dia em 2022, deslistando ele com, pareando com SDC, né? Epcoin com Bitcoin, e é isso. essas moedas aqui, tá? Enquanto isso no dia 10, a plataforma vai remover mais aqui, então a gente tem aqui no dia 9, né? Dia 9, essa rapaziadinha aqui, e o dia 10, HNT, o SDT, aí já vem a galera com o SDT, né? Aqui alguns com o Ethereum, Bitcoin e o SDC, aqui embaixo o SDT dia 10, BPM e o SDC, enfim, alguns ativos que não conhecemos, esse aqui a gente conhece, o Saitama com o SDT, ou seja, Saitama está saindo, né? Do lado da plataforma, está tirando com o SDC, basicamente está deslistando por total. E é isso, né? O que é que se informou o que suspendeu o depósito do token, HNT, BTM, Saitama está no meio disso, que é uma meme coin, e é isso, tá aí, o que é que se atualizando, a plataforma deslistando alguns dos ativos.